Música Meu nome é Lucimar Soares Ferreira, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tenho cinco filhos, João Vitor, Mirielle, Marielle, Pedro Henrique e Gustavo. Música A gente levanta, acorda, eu levo as gurias para o colégio, aí depois a gente pega a nossa carretinha e saímos reciclar. Meu nome é Janair Schneider, eu fiz a capacitação para líder comunitário da Pastoral da Criança, porém eu trabalho na coordenação de ramo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde atendemos cinco comunidades. São em torno de 17 líderes, que são todas, moram na comunidade e atendem as crianças ao redor das suas residências. Nas comunidades nós temos que atender mais ou menos 160 famílias por aí. A gente sempre começou na reciclagem, daí estou até agora reciclando, mas dá pouco a reciclagem, não dá muito. Melhorou que daí eu compro o gás que falta, eu compro roupa para as crianças, material escolar que é mais necessário para eles ir para o colégio, porque eu tenho quatro no colégio. Música A chegada dos computadores é importante porque nós vamos ter esse serviço que antes era prestado só nos cartórios, agora nas maternidades. A criança já vai sair da maternidade com o seu registro, e tendo o seu registro vai facilitar para que os pais, que é a mãe principalmente, que cuida disso, cadastre o filho em todos os programas, tanto no Bolsa como no RS Mais Igual, o que vai beneficiar as famílias em qualidade de vida. Vai me ajudar mais ainda, que eu tenho vontade de fazer um quarto para as crianças, daí com esse dinheiro, daí ajuda um pouco para a gente comprar umas madeiras, fazer um quartinho para as crianças, porque a casa aqui é pequenininha demais. Vai ajudar na alimentação também. O leite de manhã para o nenê, para o guri, e o pão. Aí vai me ajudar muito mais ainda, porque eu ganho muito pouco, daí vai me ajudar mais. Tem que estudar para ter um bom serviço, mas não sei que nem eu, não tive estudo, e agora não tem nenhum serviço bom que eu possa trabalhar. E eles têm que estudar para ter um serviço bom para eles, para eles serem alguém mais lá adiante. E aí E aí E aí Obrigado.